Para aprender português, não existe mistério, ok? Antigamente, a gente poderia até dizer assim, nossa, mas como é que eu faço? Como é que eu encontro a informação? Como é que eu consumo esse conteúdo? Mas hoje em dia, já está tudo disponível na internet. O grande problema é, onde é que eu encontro tudo isso? Eu sei que está na internet, mas como é que eu encontro de forma fácil esse material? Levando em consideração que eu já publico vídeos na internet há muitos anos, tem muito conteúdo e eu já falei sobre muitas coisas que muitas vezes o pessoal vem falar comigo no WhatsApp, ou por e-mail, ou nas redes sociais, que eu já tenho conteúdo sobre isso. Então por isso que eu fiz um PDF, que é um guia completo para aprender português, para que você possa ter esse material de fácil acesso para você. É nada mais seguir as recomendações para que você possa tirar mais proveito de qualquer conteúdo que você encontre em português. Se alguém chegar para mim e perguntar, Felipe, eu sei que você tem muitas coisas na internet aí, muitos materiais, mas tipo, se você pudesse recomendar uma só coisa assim para eu ver, tipo, um material assim para eu começar com esse material, qual seria? Seria o guia completo para aprender português, que é esse PDF que eu estou falando para vocês. Tem todas as recomendações que eu dou cruciais para você aprender português. Então essa é a ideia, facilitar que você, estudante, possa aproveitar o conteúdo da melhor forma possível. Se eu tenho tanta informação sendo jogada na minha cara toda hora e eu não tenho uma ordem para seguir, eu não tenho como ver o que eu já vi anteriormente. Ah, ok, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já vi, esse aqui, ok, check, 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 check. É complicado você aprender. Por isso que eu deixo aí a minha recomendação de ouro. Baixe o guia completo para aprender português, ok? O PDF. É totalmente grátis. Está na descrição do vídeo para que você possa continuar avançando com o seu português. Pode ter certeza que todas as recomendações que estão aí nesse PDF vão te ajudar demais. Eu mando um grande abraço para vocês, sucesso e até os próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau!